Fala galera, estamos aqui no SAS para um super evento de Galimimos Olha só a galera de Galimimos que tem aqui na nossa frente Tá todo mundo correndo, eita nossa A gente tá fugindo, eu acho que algum carnívoro, não sei Porque todo mundo começou a correr do nada Vamos acelerando aqui, tem alguns Galimimos que tem poder de teletransporte Então a gente vai ter que ficar ligado porque pode ser que tenha carnívoros também com essa habilidade Então vamos ficar atentos Estamos correndo aqui, a lá Jurassic Park Só faltou o Tiranossauro Rex aparecer no meio da floresta Eu soube também que a gente vai ter ondas de ataques Então possivelmente a gente vai ter ataque de Uta, ataque de Alossauro Até do próprio Tiranossauro Rex Então vamos ficar atentos aí a tudo e a todos Olha o Galimimos aqui com poder sobrenatural, olha isso Galimimos loucaço, velho Vamos correndo, dando uns gritos também Eita, dobrar aqui pro lado Olha os Galimimos tudo subindo ali Vambora Correndo a toda velocidade Olhando pra trás sempre Mas aparentemente tá suave, ó Não tem nenhum carnívoro aqui Mas vamos seguindo, né Caraca, velho, tem muito Galimimos, sério Muito Galimimos E a gente acabou de escutar Tiranossauro Então parece que a primeira onda de ataque é de Tiranossauro Rex Vamos indo aqui, ficar atento Descendo aqui no meio da floresta Eu acho que eu vou usar na verdade a floresta ao nosso favor Então Possivelmente Eles podem não detectar a gente É que também tem bastante Galimimos, né O carnívoro pode atacar qualquer Galimimos que tem Porque é muito Galimimos Olha a galera de Galimimos ali na frente Então E tem mais pra trás ainda Ô, ô, ô Vocês ouviram? Foi bem baixo É pra cá, ó Ih, rapaz Tô sentindo a presença aí deles O monstro tá chegando Tá saindo da jaula o monstro Aquele Tiranossauro Rex que eu escutei Ele tá aqui pro outro lado Olha, ele gritou baixinho de novo Tá pra cá, ó Nossa, eu tô na beirada aqui do precipício Olha a altura do treco Mas vamos correr aqui Ó, o cara deitou Não deita aí, irmão Vambora Vamos Não pode ficar pra trás Tem alguns Galimimos ainda chegando Ó, se levantou Isso aí Nós podemos desistir É, eu acho que eu tô no final da fila Sério Vamos correndo O Tiranossauro Rex pode tá aqui na frente Na real Ih, como você sabe? Por que eu não vejo ele? Ah, bó Ih, tô escutando gritos de socorro Começou a chover agora Ah, melhor pra gente Ó Foi pra trás Outro Rex Tem um Rex aqui pra trás Mandou amizade Uh Mas felizmente Já chegamos aqui no nosso local de descanso Muito bom Fica aqui agora deitado Recuperando Ai não E não é que tal Tiranossauro Rex aqui? Chegou o meliante Vou ameaçar ele Aí, ameaçando Mais ameaça Eita Primeira safe encerrada Tá na hora de fugir Mas esse Rex tá mandando amizade Então acho que tá tranquilo Tem um galimismo deitado ainda ali Vamos seguir reto Todo mundo já tá correndo Então Segue novamente aqui A nossa manadinha Vamos correr aqui no meio Olha o quanto de galilá Eita Muito galho Vamos seguindo o rio Acho que é a melhor mesmo Porque tipo A gente fica seguindo aqui o rio No meio da floresta Aí fica difícil dos carnívoros conseguirem pegar a gente Eles podem bater a cabeça nas árvores E tudo mais Não que a gente não vá bater a cabeça nas árvores Fugindo, né? Mas vocês entenderam 20 minutos depois Carnotauros acabaram de chegar Tem um na minha frente O cara saiu do meio do mato do nada Tem outro ali do outro lado Tem mais um lá Mordendo galimimos Tem nenhum aqui atrás? Não Bele Olha o Carno Tão tudo ali do outro lado agora Eita E passo perto Nossa, quase me pegou Foi pra lá Nossa, o cara veio do nada Que susto Ali tem um, ó Vamos dobrar Vamos dobrar Opa Tô atrás dele agora Aí mandei ameaça Agora é que eu tô te caçando, Carno Ui, outro Carno aqui Passou da nossa frente Passou da nossa frente Aqui tá um bem do nosso lado Nossa, pegou Loco, ó Pegou ali Ah, pegou aqui Derrotou Caiu o galimimo Ô, louco Ó, todo mundo aglomerado aqui agora Não sei se é uma boa ideia E eu deitei, né? Não é uma boa ideia, mas Me enfiei no meio da galera aqui Ó os Carnotauros ali, ó Pacientemente esperando E a gente tá aqui com a nossa galera Opa, a nossa galera já tá indo embora Haha A gente já tá ficando pra trás, ó Tem uns aqui, ó A propósito E aí, pessoal Uma da amizade E aí Com licença Posso me sentar? Aparentemente eu posso, né? Ninguém me respondeu Bando de ignorante Me deixaram no vácuo aqui Os Carnot tão lá atrás, ó Parados Tão saboreando, né? A carcaça do galimimos Que eles capturaram Coitado do galimimos Tadinho, né? Tô triste Já estamos avançando novamente Os galimimos tão correndo agora A toda velocidade Os Carnotauros acabaram Ficando pra trás Beleza Agora que tipos de perigo A gente irá enfrentar? Quais perigos Serão o próximo desafio? Será que Tirou um Starro X? Aquele que a gente viu lá atrás? Acho que não, né? Provavelmente não Mas vamos indo aqui Ih, melhor não pular não Senão a gente vai ficar mais cansado Acabou de passar um Carnotauro aqui E o cara Que que é isso? Acabou de passar um Carnotauro aqui E o cara deu uma mordida Acertou acho que uns 6 Mais ou menos Eita, nossa Estão tudo feridos agora Ele passou ali Quando a gente tava cruzando No meio do mato E aí ele deu uma mordida Acertou a galerinha Tem alguns feridos aqui agora Esse pessoal tá ainda correndo Fazerão Ó, lá tá ele, ó Acho que eu vi ele de longe Tenho certeza Tá, o pessoal tá sentando aqui agora Vamos lá E descansar E ficar de olho nesse Carnotauro Tá na hora de atravessar aqui Vamos lá Todo mundo aqui, ó Alguns estão se recuperando E vamos embora Aí, ó Já peguei velocidade até A gente pode agora A gente pode recuperar do outro lado Então, sem problema E tá vindo lá Um galerinha Mimos lá atrás Coitado, cara Abandonado E tem o outro Conversando com o Pissitaco Eu acho Mó loucão A gente tá atravessando Os outros estão vindo também Perfeito Vamos indo aqui nadando, né Tomara que a gente consiga chegar Espero que sim Não tá tão longe, na verdade Doze segundos depois Ó o Tiranossauro Rex aqui Ó o Tiranossauro Rex Eita 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 Nossa Ele começou a teleportar Ei, já caiu dois Três Nó, caiu uma galera Ó os Rex tudo mordendo lá Ih, rapaz Tem mais Tiranossauro Rex ali Tiranossauro Rex com esse poder de teletransporte aí Não sei como é que a gente conseguiu desviar E olha só Tem um Tem um Jiguin aqui, ó Vou tentar dar um chute nele E ainda a batalha tá frenética ali, ó Mas eu já vou saindo correndo Consegui desviar do Tiranossauro Rex Sem salvo Dos Rex Gokus, né Do teleporte E a gente já vaza, ó Tá vindo um monte de gente ainda Que ficou pra trás E a gente vai seguindo aqui Os galilemos restantes Que aliás Sobraram bastante Muito bom Tô chegando aqui E os caras acabaram de devorar tudo Não sobrou nada E agora estão indo provavelmente Pro laguinho que tem aqui Já parou de chover Eu também Não, não vou nem utilizar o faro Porque vai tá cheio de pegada Eu vou desmaiar De tanto cheiro que tem Mas vamos seguindo aqui Consegui fugir agora Dos Carnotauros Fugimos também do Tiranossauro Rex Conseguimos fugir de todo mundo E agora a gente chega aqui no laguinho Já fica deitado ali Dorme já Passa um tempo também É claro que eu vou Seguir aqui O nosso grupo E bom galera A gente vai falando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esqueça de deixar o seu like E tem um ninho aqui Tem um ninho aqui Não dá pra saber de quem é Mas já vamos ficando por aqui Valeu a todos Não esqueça de deixar o seu like E também ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Eu vou ainda seguir um pouquinho A manada Pra ver onde é que ela vai parar Se eu não me engano Ela aqui não tem Um local fixo Vai correr um infinito Até que não sobre ninguém Então Em algum momento Eu vou me debandar aqui Do grupinho Mas valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Valeu Eu continuei seguindo aqui O nosso grupo Como eu falei antes E olha só Eles estão levando a gente Pra um lugar super inóspito Eu acho que O pessoal vai ficar por aqui Acabei de escutar Algum tipo de carnívoro Aqui atrás Mas Bem longe Tá chegando o resto do pessoal Ainda sobreviveu vários Eu já dei uma corridinha Desde aquela Daquele local Que a gente tava antes Eu subi o rio Agora é safe Olha só Mas bom Então é isso Só pra mostrar pra vocês Onde a gente foi parar Não sei se a gente vai ficar por aqui Acredito que não Na real Talvez eles andem um pouquinho mais Até porque tem comida aqui É bom pra gente se Se alimentar Se abastecer E ó Tá chegando ainda os remanescentes Sobreviveu bastante até Mas claro que novos Elementos De carnívoros Irão aparecer Para eliminar o resto Mas bom Então é isso Valeu Agora sim Foi Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri